E quando a gente fala do feriado do carnaval, a gente lembra logo de álcool e direção. Essa mistura perigosa que continua provocando acidentes em todo o país. Em Belo Horizonte, em menos de um mês, a reportagem da Rede Minas flagrou dois casos de caminhoneiros embriagados no anel viário da cidade. Eles dirigem várias horas por dia. Das 5 da manhã até as 10 da noite. Trabalham sob pressão e muitas vezes cometem excessos que provocam verdadeiras tragédias. Para alguns, até vale misturar álcool e direção. Para se ter uma ideia, no último mês, os dois flagrantes exclusivos feitos por nossas equipes de acidentes com caminhões no anel rodoviário envolviam motoristas embriagados. O primeiro mal conseguia ficar de pé. O que aconteceu aí? Cuchilei. Mas o senhor não está alcoolizado não, seu Paulo? Não bebeu nada hoje? Não. E a garrafa de pinga que está lá dentro do caminhão? Não, é... Fala a verdade, senhor. Fala a verdade. O segundo flagrante, feito ontem, mostra o caminhão tombando na pista. Por sorte, o motorista não se feriu. Socorrido por populares, admitiu para a polícia ter ingerido três cervejas. Porque ali não está dando para sentir que foi falta de falha de freio, falha mecânica. Ele vinha com a velocidade não permitida para o local. Embora exista uma lei que proíba a venda de bebidas alcoólicas nos postos de gasolina na beira das estradas, ela parece não estar sendo cumprida. Quem denuncia são os próprios motoristas. Vários colegas que bebem e vão para o volante. Pois é, isso é perigoso, não é, senhor Madeleine? Demais, perigoso demais. Inclusive acontece muito acidente com isso.